Oi pessoal, tudo bem? Hoje vou trazer uma notícia muito boa para vocês. Foi anunciado a data de lançamento da quarta temporada do anime chinês The Daily Life of Ville Mortal King, que também é conhecido pelo seu nome chinês Para você que não sabe o que é Dong Hua, é anime chinês. Eu sou o Felipe do canal Lenda Dong Hua, o canal focado em anime chinês. Essa notícia acabou de sair hoje de madrugada. A terceira temporada desse Dong Hua começou dia 30 de setembro de 2022 E acabou no dia 11 de dezembro de 2022. A terceira temporada teve 12 episódios. Nessa quarta temporada, eles não falaram quantos episódios vai ter, só vamos saber no dia do lançamento. O protagonista desse Dong Hua chama Wang Ling. Ele é muito overpower. Desde quando ele nasceu, ele já era o mais forte do universo. Ele é basicamente invencível. Ele é tão poderoso que tem que usar um objeto para diminuir o seu poder. Senão o cara destrói a terra. O protagonista só quer ser uma pessoa normal, com a vida tranquila. Tudo muda quando na escola de magia, ele tenta fazer o possível para não se destacar. Para ser o aluno mais comum possível. Tudo isso não dá certo. Mesmo usando 0.1% do seu poder, ele é mais forte do que todo mundo junto. Então o protagonista vai ter dificuldades na sua vida escolar, tentando ser um adolescente comum. Se você está se perguntando se o Dong Hua é bom, depende do seu gosto. Se você procura um protagonista invencível, que esconde o seu poder de todos e finge ser uma pessoa normal. Ou se você procura um Dong Hua com muita comédia. Talvez você goste desse Dong Hua. Agora, se você procura um protagonista invencível, que usa seu poder sem frescura e mata o figurante adoidado. Ou qualquer inimigo que apareça no seu caminho. Assista o Dong Hua 100.000 Ones de Refilm de Ki. Que é bom demais e você vai gostar. Pessoal, lança um pôster da quarta temporada. E também um trailer novo. Não vou colocar o trailer no vídeo para não tomar strike no canal. Agora vou falar da data de lançamento da quarta temporada. Do Dong Hua The Daily Life of Ville Immortal King. Que vai lançar no dia 17 de dezembro de 2023. Esse Dong Hua é da Bilibili. No dia do seu lançamento, eles podem lançar dois episódios novos. Isso é algo muito comum que acontece nos Dong Hua's. Se você gostou dessa notícia, deixa o like no vídeo. Que isso ajuda o canal a crescer. E comente nos comentários sua opinião. Se você procura um canal focado apenas em Dong Hua. Com tudo de Dong Hua. Desde recomendações de Dong Hua's. Curiosidades. Resumos. Notícias. Guias de temporadas. E muito mais. Se inscreva no canal e ative o sino de todas as notificações. Para você receber os vídeos novos desse canal. Vou deixar para você no final do vídeo. Um vídeo que eu fiz. Dos melhores animes chineses que lançou no ano de 2023. Tudo em animação 2D. Ou animação 2D misturado com 3D. Todos esses Dong Hua's desse vídeo lançou nesse ano. Assista o vídeo lá que está muito bom. Também vou deixar para você uma playlist. Das melhores recomendações de Dong Hua's aqui do canal. Tudo para você assistir. Dá uma olhada nessa playlist. Que pode ter algum Dong Hua que você goste. Pessoal, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.